O Ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau, anunciou esta segunda-feira, em Luanda, o início em breve das obras de transformação das instalações da ex-Assembleia Nacional em Palácio da Música e do Teatro. O Ministro falava no ato central do Dia da Cultura Nacional, 8 de janeiro. Contamos muito em breve dar início à edificação do Palácio da Música e do Teatro, na ex-Assembleia Nacional, para atividades culturais de rara ordem, tendo ao lado a Casa do Artista para apoio social aos que no futuro vierem a tornar-se seus associados. Destacou ainda as obras do Centro Cultural do Ambo. As obras do Centro Cultural do Ambo, uma instituição de referência, encontram-se quase prontas e este ano será inaugurado. O evento ficou também marcado pela homenagem de grandes íconos da música angolana, com a entrega de certificados de mérito aos músicos Carlitos Vieira Dias, Iola Semedo, Patrícia Faria, Amadeu Amorim, entre outros. O Dia Nacional da Cultura foi instituído em 1979 em homenagem ao discurso sobre a cultura nacional do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, por ocasião da tomada de posse dos corpos gerentes da União dos Escritores Angolanos.